Para essa primeira notícia do dia, eu acho que é o assunto, talvez um dos assuntos que mais esteja em voga no dia, seja o Flamengo, porque o time foi derrotado pelo Fluminense, o Fluminense venceu, foi campeão da Taça Guanabara, mas o Flamengo segue no seu calvário e perdeu mais uma vez, perdeu mais um clássico, o Vitor Pereira segue com, agora são 13 jogos, 13 clássicos e duas vitórias só, desde que ele chegou ao Brasil no ano passado pelo Corinthians, e somando agora os jogos pelo Flamengo, e aí está todo mundo querendo saber, o que vai acontecer, o Vitor Pereira vai ser demitido, todo mundo pergunta, e aí o Vitor Pereira, o pessoal no Rio, só pergunta isso, as duas letras mais ditas no Rio de Janeiro parece que nessa quinta-feira foram V e P, e é o seguinte, isso aqui é uma apuração exclusiva do nosso Wilson Pimentel, nosso colaborador, um cara muito fera, que tem muita abertura nos times no Rio de Janeiro e no futebol sul-americano, e ele apurou que os dirigentes do Flamengo estão colocando em xeque o respaldo do vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, e ao Vitor Pereira, porque o Rodolfo Landim, o presidente do clube, está sendo pressionado pela sua base no Flamengo para assumir o controle do departamento de futebol, para ele tomar as rédeas, meio que assim, estava lá o BAP, estava lá o Marcos Braz, tocando o time com a confiança total do Flamengo, mas parece que ele está sendo pressionado para tomar um pouco o controle do futebol para si, e aí sim fazer essas avaliações do que está acontecendo com o trabalho do Vitor Pereira, se a contratação dele foi certa, se vale a continuidade dele, o que está acontecendo além do futebol, além do que está em campo, enfim, ver o trabalho dos outros departamentos, e ainda outras apurações, conforme o Edson foi apurando. Internamente, há um sentimento de que o time ainda pode melhorar nas mãos do Vitor Pereira, Então, neste exato momento, agora, né, 7h17 de uma quinta-feira, dia 9 de março, ainda o Vitor Pereira não parece que vai ser emitido no Flamengo. Claro que o acúmulo de maus resultados sempre vai complicando a situação, mas aparentemente o time ainda acredita que pode, o clube ainda acredita que a equipe ainda pode melhorar nas mãos do Vitor Pereira. A questão é que cada vez mais o limite está sendo atendido, né, porque o clube começa a ser afetado financeiramente, né, não ganha os prêmios do Mundial, da Recopa, da Supercopa, e começa também a perder um pouco, vamos supor assim, né, seu valuation, como se fosse uma empresa, vai perdendo um pouco, assim, a aura do time, do time imbatível, do time que acabou de vencer uma Libertadores e a Copa do Brasil, o atual campeão dessas duas competições. E também tem a questão, assim, a pressão popular, né, a pressão da torcida do Flamengo, está cada vez maior para a saída do Vitor Pereira, mas o Rodolfo Mandino está cedendo a essa pressão, muito por conta do aspecto financeiro, já que a multa do Vitor Pereira é enorme, a questão da rescisão, dos direitos trabalhistas, direitos de imagem, fora a nova comissão técnica, então o vice-presidente de finanças do Flamengo, Rodrigo Tostes, também ajuda a segurar, de certa forma, o português do Vitor Pereira no cargo. Então, assim, por enquanto, a situação é mais ou menos a mesma, o Vitor Pereira segue no Flamengo, ele está pressionado, mas não pressionado no cargo, ele está pressionado por resultado, por desempenho, pode ser. Eu acho que vai chegar até tal limite em que o desempenho não mais vale a pena em termos financeiros, esse tipo, olha, o negócio está tão ruim, a gente não acredita que vai melhorar, que, de fato, a gente vai topar pagar a rescisão e tudo mais, porque... Fora que, assim, aí é uma questão de opinião minha. Demitir o Vitor Pereira agora vai ser muito, muito, muito um atestado de erro do Flamengo, né? Admitir que eles contrataram o Vitor Pereira por uma questão meio imediatista e que eles não viram exatamente qualquer encaixe do técnico com o elenco, não pensaram, não refletiram qual que poderia ser o impacto, do jeito que o Vitor Pereira saiu do Corinthians para ir para o Flamengo, dentro do próprio elenco e dentro da acepção geral do Flamengo pelos outros adversários, antes tinha uma questão de torcer ponta, porque, pô, esses caras aí não podem parar de ganhar, não tem que parar de ganhar, foi uma coisa meio, assim, passou a ser meio desgostado por uma parte aí das torcidas Brasil afora, então pode ser que segure-se um pouco mais o Vitor Pereira até que a pressão seja maior nele, até porque hoje em dia a pressão está tanto no Vitor Pereira quanto na diretoria, no sentido de, pô, vocês demitiram, vocês não foram inovar com o Dorival, então eles acham que, isso é uma opinião, né? A informação eu já passei, a opinião é de que eles, a diretoria do Flamengo quer aumentar o tempo do Vitor Pereira, e assim, que ou ele melhora ou a pressão fica maior nele, e aí a diretoria do Flamengo lava as suas manos. O Dair Sebastião viaja para Portugal, VP, é, muito torcedor flamenguista, está querendo que ele vá para Portugal, ver como é que está a sogra, mas muito obrigado aqui pelo seu comentário, obrigado pela audiência, viu, Dair? E, bom, há o outro, enquanto isso, no outro lado do Rio de Janeiro, é, outro treinador pode, aliás, pênalti para o Fortaleza, hein, 19 minutos, pênalti para o Leão do Pissi. Deixa eu ver, bola aqui pela direita, levou o Caleb, Caleb, que eu estava falando bem do Caleb aí, fez a jogadinha, pedalou, levou para o fundo, foi derrubado o pênalti, claro. É, antes de falar do outro, na verdade, tem uma notícia, a notícia que sempre complica, é, que todo ano complica qualquer continuidade de treinador no Flamengo, que é, Jorge Jesus vai deixar o Fenerbahçe, a questão, é se ele vai fazer isso antes ou não, de junho, se ele toparia, ou não. Por exemplo, assumir o Flamengo, em caso de saída do Vitor Pereira, aí é uma outra opinião que eu posso dar, a gente vê muito isso no futebol brasileiro, que os times, eles seguram o treinador, até ter uma opção melhor, em que eles consigam contratar, aquela coisa, pô, agora já está tudo engatilhado com determinado treinador, agora a gente pode demitir esse, não tem problema. Então, isso é uma coisa que, às vezes, pode acontecer, novamente, uma opinião, não uma informação. E, voltando para a informação, Jorge Jesus pode deixar o Fenerbahçe antes de junho, mas tem condição para voltar ao Flamengo. Essa matéria, o Matheus Leal escreveu e apurou. Porque é o seguinte, o Vitor Pereira, o Vitor Pereira, o Jorge Jesus, não vai ficar no Fenerbahçe após o final da temporada. As coisas não deram tão certo lá, ele contratou os caras ex-flamengo, o time não virou a máquina que ele imaginaria, já está começando a sair um, já saiu o outro, o Ener Valência, que é um dos principais jogadores do time, pode pintar aqui no Internacional, na verdade, assinou um pré-contrato, se não me engano, com o Internacional, ou está prestes a assinar, combinou um pré-contrato com o Internacional e ele vai querer deixar o clube ao final da temporada. Só que, com essa movimentação recente, da pressão em cima do Vitor Pereira, que é aqui no Flamengo, uma situação, um cenário começou a se desenhar lá na Turquia, que é, isso é uma apuração do nosso Matheus Leal, que já até participou em nossas lives, e o Fortaleza perdeu, o pênalti, galhar do céu, a bola foi na trá. Segue 0x0, 21 minutos de jogo, o Fortaleza segue o Fortenho pela Pé-Libertadores. Voltando à notícia, e esse cenário, como apurou o Matheus Leal, de que o... de que uma possível eliminação do Fenerbah na Liga Europa pode fazer o Jorge Jesus sair antes do Fenerbah, caso venha uma proposta, por exemplo, do Flamengo, e talvez só do Flamengo em que ele tope sair antes, não terminar o contrato dele lá na Turquia, que é daqui a alguns meses, o contrato ele vai até junho. E aí, isso poderia acontecer, e, assim, para o torcedor flamenguista que está torcendo para a volta do sebastianismo ali do Jorge Jesus, a eliminação na Liga Europa ficou bem mais próxima depois de hoje à tarde. O Sevilla, do Sampaoli, venceu o Fenerbah lá na Espanha por 2x0. E, então, tem vantagem, o Fenerbah vai precisar fazer pelo menos 2x0 para levar jogo para a corrugação em pênaltis na Liga Europa. O jogo é na próxima semana, se não me lembra. Então, o... o... essa situação ficou mais próxima, mas são vários poréns, né? Se o Jorge Jesus vai topar mesmo sair antes do final do contrato, se o Flamengo vai demitir o Victor Pedreira, se o Flamengo vai mandar uma proposta para o Jorge Jesus. Lembrando que o Jorge Jesus chegou a poder voltar para o Flamengo em determinado momento, mas o próprio Jorge Jesus não quis, não topou, envolvou, e o Flamengo seguiu em frente, se eu não me engano foi na época do Paulo Souza. Agora sim, como eu vinha falando, outro treinador está numa situação delicada lá no Rio de Janeiro, essa é um pouco inesperada, pensando em como tem sido as coisas lá, e no caso é Luiz Castro, o Botafogo avalia a demissão de Luiz Castro, escreveu para a gente o Eric Montesano, que pegou as informações lá do GE, o Botafogo perdeu ontem e não vai jogar semifinais do Campeonato Carioca, então o time está eliminado do Campeonato Carioca. Desta forma, aumentou-se a pressão em cima do Luiz Castro, no sentido desse ter sido um pouco da gota d'água. Os últimos jogos o time não tem desempenhado bem, a pressão da torcida começou a crescer, e principalmente o desempenho do time, aliado ao fato dessa vez o time ter tido uma pré-temporada, fez até amistoso lá fora, e etc. Teriam aumentado a pressão em cima do Luiz Castro. A situação financeira do Botafogo também é uma das melhores, o time pode passar para uma remodelação do projeto, pelo menos dos investimentos iniciais do time, por conta das questões das dívidas e da centralização ou não das dívidas, o Botafogo, inclusive, hoje avançou em centralizar essas dívidas e deixar o plano de pagamento um pouco mais simples. Quase igual que o seu portinho agora. E aí, tudo isso estaria pesando um pouco na mão da diretoria do Botafogo, do Textor, da continuidade ou não do Luiz Castro. E aí, até porque chegaria um certo momento que dá para ver que esse time precisa de alguma coisa acontecer. O técnico ser demitido, voltarem os jogadores, principalmente o Carlos Eduardo, o meio de campo, alguns jogadores voltarem a jogar ao nível que estavam jogando no ano passado, ou talvez chegarem mais contratações que era o esperado. Eu vinha falando no final do ano passado, no começo desse ano, que a perspectiva do Botafogo era legal se considerados que o Botafogo poderia contratar mais um, dois, três jogadores do nível que foram o Tiquinho, o Marçal, o Carlos Eduardo, para aí sim dar uma encorpada final no time de certa forma, um time que já tinha encontrado um caminho na reta final da Brasileirão, não conseguiu a classificação para libertadores, mas ficou bem perto. E aí, cara, era ter mais um, dois, três jogadores desse nível e o Botafogo tem a capacidade, ou pelo menos a gente imaginava que teria a capacidade financeira para poder fazer essas contratações, agora deve ter um aporte do John Dexter para equilibrar as contas, mas não fazer grandes investimentos. E aí fica um pouco nessa cruz, do Botafogo avaliando e agora seria um momento meio chave, porque o mês de Março não é tão movimentado assim para os times, um novo treinador poderia ter tempo para planejar um pouquinho melhor a equipe, treinar, dar uma cara para esse time, então fica essa avaliação se o Luiz Castro fica, se sai do fogo. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta às seis horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, a gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil mundo afora, entra lá no torcedores.com que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!